Os relatos sobre a opressão de trabalhadores terceirizados e a herança de séculos de escravidão nos fazem receosos de quaisquer medidas que possam afetar os direitos dos trabalhadores. Nesse contexto, nós precisamos trabalhar a regulamentação dos trabalhadores existentes. Eu tenho dito que, da forma em que o projeto está, ele regula a terceirização de maneira geral, estabelece uma espécie de vale-tudo. Eu já defendi que nós poderíamos ter posto e podemos, a partir dessa discussão, quem sabe, nós vamos construir saídas, um limite na regulamentação. Obrigado.